Os deputados que integram a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa se reuniram virtualmente e encaminharam a realização de uma nova reunião, dessa vez com representantes da Vigilância Sanitária. O encontro, marcado previamente para a próxima quarta-feira, tem o objetivo de levantar informações sobre a qualidade sanitária da produção do agronegócio catarinense nesse período de pandemia. A comissão também decidiu encaminhar ao Executivo um pedido pela liberação da realização de cirurgias eletivas em hospitais que não estão em atendimentos relacionados ao novo coronavírus. Conforme o deputado José Milton Schaeffer, o cancelamento destes procedimentos, já agendados, prejudica a manutenção de toda a estrutura destes hospitais, por falta de recursos. Os hospitais estão sem faturamentos, tem hospital que não vai aguentar chegar no mês de junho, à volta das cirurgias eletivas. Em hospitais que podem fazê-las, eu acho que isso é um quesito que nós poderíamos aprovar hoje aqui e fazermos um documento para o secretário da Saúde. Além destes encaminhamentos, os deputados da comissão se manifestaram sobre a denúncia da compra de respiradores, feitos pelo governo do Estado com pagamento antecipado, para uma empresa que não entregou os materiais. Os parlamentares entendem que o Estado precisa explicar a aquisição, mas que o foco não pode ser perdido neste momento de pandemia, que é o controle dos casos do novo coronavírus no Estado. Eu não vejo que neste momento a gente deva desviar o foco. Acho que o governo tem que responder por suas decisões. Se há equívocos, se há erros, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, mas entendo que neste momento a criação de uma CPI não ajuda no combate ao coronavírus, que para mim é absolutamente prioritário. Acho que este deva ser o foco. A minha manifestação foi exatamente nessa linha que estou vendo aqui, ou seja, se alguém fez errado, isso tudo tem que ser investigado e combatido. Agora, não podemos deixar daqui a pouco de ter os equipamentos, o foco principal é a questão de saúde. Me parece que a gente corre o risco realmente de, com isso, daqui a pouco, ficar apenas num aspecto que é importante, que tem uma comissão que pode cuidar disso, e daqui a pouco o governo envolvido nisso e ficar sem o mais importante, que é a ponta e o atendimento das pessoas. Ainda com relação a respiradores, o deputado Ismael dos Santos defendeu o apoio da Assembleia Legislativa, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que o órgão libere uma empresa catarinense a produzir respiradores para o serviço público de saúde. A indústria do Vale do Itajaí poderia fornecer diariamente cerca de 400 aparelhos, mas emperra na falta de licença. Nós temos uma empresa da região que pode produzir, já está comprovado com todas as questões do ponto de vista legal, produzir 400 respiradores dias. A produção de 400 respiradores dia. No entanto, está faltando só o que? Está faltando só o aval da Anvisa. Então, acho que a comissão poderia também participar nesse processo agora, porque é uma empresa de Santa Catarina, com toda capacidade técnica, mas que está precisando efetivamente dessa liberação da Anvisa. São 400 respiradores dia, que vai fazer muito bem para Santa Catarina. Música 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 Música